Olá, crianças e meninas do Educandário Raio de Luz. Eu sou a professora Paloma e estou aqui para ministrar essa aula para vocês. Prestem bastante atenção e vamos lá. Bons estudos! Nessa aula, vamos relembrar os conteúdos La Familia e Identidad de Gêneros, meninos e meninas em espanhol. Mas vamos começar por La Familia. A família, ela é um grupo de pessoas que possuem um grau de parentesco entre si. Uma família tradicional é normalmente formada por pai, mãe, irmãos, avós, tios e primos. Mas agora vamos conhecer o vocabulário família, nomes de membros da família em espanhol. Essa é uma família muito conhecida e divertida, é a família Simpson. Os padres, os padres, é o papai e a mamãe, papá e mamãe, que podem ser padre, pai e mãe, madre. Os padres têm filhos, os pais têm filhos, que podem ser hijo, quando o filho é homem, e hija, quando é filha, mulher. Irmãos, é os irmãos que é aquela pessoa que é filha do mesmo pai e mãe. Aí chamamos de irmãos. Então, observa que La Familia, primeiro vem os padres, pais, depois hijos, que são os filhos, irmãos, que são os irmãos. Também temos os abuelos, que é o papá e mamãe de nossos padres. Padres, lembrando que é pai. El abuelo, o avô, la abuela, a avó. Los abuelos, tem nietos, que pode ser la nieta, que é a neta, el nieto, que é o neto. Também temos os tios, que são irmãos, irmãos de nossos pais. La tia, que é a tia. El tio, que é o tio. Temos também os primos. Agora, vou fazer quatro perguntas pra você, que vai responder pra si mesmo. Vou fazer em espanhol e você vai responder conforme o seu entendimento. Primeira pergunta. Como se chama seu pai? Como se chama sua mãe? Quantos irmãos você tem? E como se chama seus irmãos? Agora, eu tenho aqui, no próximo slide, um menininho chamado Davi, que quer apresentar a família dele pra você. E ele diz assim. Jo soy Davi. Lembrando que Jo é o eu do português, que é um pronome pessoal. Que já é outro conteúdo que está na página 18 e 19 do livro de vocês. Eu sou Davi e tenho oito anos. Estes são meus pais. Este é meu pai, este é minha mãe, este é minha irmã. Mi abuelo. Mi abuelo. Este é meu abuelo. Este é meu pai, este é meu pai. Este é meu pai, meu pai. Su esposa é minha abuela. Eu sou minha abuela. Eu sou sua nieta. Agora, vamos revisar o conteúdo de identidade de gênero. A tia colocou um pequeno vídeo com uma música para a prática de pronome. pronúncia e audição. Vamos lá assistir. A tia colocou um pequeno vídeo com uma música para a prática de pronome. Abuelo. 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 Amo a minha família. Amo a minha família, é assim, sim, é assim. Amo a minha família, amo a minha família, é verdade, sim, é verdade. Amo a minha família, é verdade, sim, é verdade. Abuela, abuelo Abuela, abuelo Abuela, abuelo Abuela, abuelo Amo a minha família Amo a minha família É assim É assim É assim Amo a minha família Amo a minha família É verdade É verdade É verdade E por aqui a gente finaliza essa aula Espero que vocês tenham gostado Recomendo que revejam quantas vezes for necessário Então bons estudos e até a próxima Camas Cualiza Camas рос97 Amos Camas Camas Camaras Camas 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 O que é isso?